Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal. Galera, a gente nunca acerta. A gente tá falando baixinho, porque a gente vai visitar... Monastério de São Jerônimo. Isso. E se vocês observarem, não tem aquela falação de turista, tá? Pra visitar o monastério, custa... Quatro euros. Quatro euros, tá bom? E lá dentro a gente vai ter que falar mais baixo ainda. Sim. Então, tenham paciência, tá? Porque vai valer a pena. Vai. Eu tô filmando a Dani, mas a intenção não é filmar ela. Eu quero que vocês ouçam isso. Esse monastério, ele funciona mesmo. Não é uma atração turística. Sim. Tanto que tá escrito aqui, ó... Que você não pode se dirigir às freiras, às mojas. É, deve ser freira. É, provavelmente. Depois a gente confere. Tanto que a gente vai até procurar falar baixo. Olha a música. Eles tão cantando. Tão cantando. O órgão. O órgão. Caramba. Eu nunca tinha visto isso. Não é? E eu vou mostrar pra vocês aqui. E a gente acabou de ver também. A freira atendeu a gente na recepção. Toda de freira, claro. Uhum. Né? Falando no telefone celular. Olha o paradoxo. A gente é muito doido. Mas eu não sei se você reparou, amor. Ela trocou poucas palavras com a gente. Sim. Né? Vou mostrar pra vocês aqui o monastério. É... Uma construção... Eu achei um pouco diferente, né, amor? Uhum. Eu achei um pouquinho diferente. O pátio é parecido. É, o pátio é parecido. Mas aqui em cima... Ah, não morri, ó. Não é aquele teto que nós vimos? Olha lá. Né? Sim, o teto aqui em cima também, ó. É, aqui, ó. Quando a gente entrou, eu até achei que essa música fosse tipo uma música ambiente, né? Também achei. Não é, não. Gente, olha as árvores cheias de frutas. Ah, gente, eu tô apaixonada por essas arvorezinhas. Ai, dá uma paz, gente. Tá aqui. Gente, aqui é o refeitório. E eu tô falando muito baixinho. Porque, como nós dissemos, né, amor? Aqui não é pra turista, né? Se vocês repararem, só tem nós dois aqui dentro. Sim. Mas ninguém. Porque isso aqui, né, amor? Não é feito pra turista. Isso. Né? Eu não sei se vai dar pra sair na filmagem. Até porque eu não posso falar alto. Como o silêncio aqui... É assustador. Se vocês estão ouvindo um barulhinho no fundo, são espaços daqueles dois turistas ali. Mas nada, nada, nada. Eu tava comentando com a Dani que eu acho que nesse horário as freiras, elas ficam em cruzas enquanto os visitantes estão ouvindo o monastério. Vocês estão percebendo que eu tô sussurrando, né? Porque é muito silêncio. Aqui é a sacristia. Como eu falei, né? Eu não sou católico, então eu não entendo muito bem o que significa cada parte, né? De um templo católico, né? Eu achei interessante o que a Dani viu aqui. Eu não sei se vai sair por causa do reflexo do vídeo. Vamos tentar aproximar um pouco mais. Consegui essa imagem. Qual é o nome, amor? É um menino Jesus gótico do século XV. Pertenceu ao grande capitão que o levava consigo nas grandes batalhas. Você já imagina, né? O cara ir pra batalha e levar a imagem junto. Então, isso é século XV... Século XV, amor? Século XV. Então, foi mil quatrocentos e alguma coisa. Essa imagem tem mais de pelo menos quinhentos anos. Gente, eu vou mostrar pra vocês agora a parte do altar que fica lá dentro. Eu nem sei se eu vou poder falar, porque aqui fora tem que se falar muito baixo. E lá dentro as pessoas sussurram. Só que é muito bonito. É uma igreja muito antiga. Então, se eu não falar muito, não deu problema no som não, tá? Porque eu tô quietinho mesmo. Vocês estão ouvindo elas orando? Vou mostrar o teto. Olha que lindo. Olha que lindo. Agora eu vou mostrar a igreja toda, bem do meio, tá? Olha que lindo. É muito grande. Eu vou passar aqui pro meio. Não vou parar a filmagem, tá bom? Vamos lá. Aqui ao lado, né? Como em toda igreja católica, a gente tem aquelas várias capelas. Onde você pode, no caso, né? Fazer uma oração pro seu santo. O santo do qual você é devoto. Lembrando que aqui dentro é permitido fotografar e filmar, tá bom? Não estamos fazendo nada errado. Só não pode usar flash e nem falar alto. Nossa, é tanto detalhe. Olha a pilastra. Eu nem tinha percebido isso. Olha em cima. Olha. Olha. Vamos lá. Tem uma imagem da virgem aqui do lado. Um anjo. Não sou católico, mas acredito que seja um anjo importante como o Gabriel. Não sei. Estou chutando. Vamos ver quem é. Aqui. Vamos lá. Vendo que ele tirando as fotinhas. Vou mostrar pra vocês primeiro o lado direito. Eu não sei ter uma luz de frente. Está atrapalhando um pouco. Vou aproximar. Vou mostrar agora o fundo da igreja. Olha que blocado. Deixa eu mostrar agora o painel do lado esquerdo. Quem quiser pode comentar no vídeo. Como eu falei, eu não entendo muito bem sobre as imagens, tá? Tá? Vamos lá. Olha o tamanho disso. Não sei se dá pra mensurar na filmagem, mas é muito alto. Olha lá, tem mais um mural ali. Nem tinha visto. Vamos lá. É, não vai caber na imagem, tá? Mas eu vou tentar filmar um pouco dos detalhes. Porque esse altar, ele é muito alto. Sei lá. Deve ter uns cinco andares. Depois eu consegui ver a imagem de Jesus Cristo ali em cima. Então, pessoal, é só pra ter uma noção mesmo, né? Vou mostrar agora todo o fundo da igreja. Olha o silêncio que tá fazendo aqui. Vou encerrar por aqui, tá bom? Então, galera. Esse foi o Monastério de São Jerônimo. E a gente espera muito que vocês tenham gostado. Porque a gente ficou muito deslumbrado. Sei. Com tanta coisa bonita, com tanta arte. E, pra mim, com tanta fé. Isso aí, galera. Deixa aquela curtida no vídeo. Compartilha, se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. E agora no Twitter, que tá todo mundo seguindo também. Beijão pra vocês e até a próxima. Um, dois, três e partiu!